Entre meu amor Veja a nossa sala que bagunça Junto comigo, saudade ela sentia Mas por favor, ao entrar nesta cozinha Não repare os topos surdos sobre a pia Como eu lutei com a saudade Fazendo opinião pra te esquecer Mas eu não posso esconder essa verdade Que a minha vida não é nada sem você Veja nosso quarto que dissolve E nessa cama outro alguém jamais se amei Oh, tudo isto é uma prova Que esperando a solidão eu empreender Veja até as plantas que secaram Sem ter você esta casa em tristeza Agora imagine a minha vida Como ficou quando você me disse adeus Como eu lutei com a saudade Fazendo opinião pra te esquecer Mas eu não posso esconder essa verdade Que a minha vida não é nada sem você Mas eu não posso esconder essa verdade Que a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você E a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você Obrigado.